Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui é o Neto da Águia Automecânica de Sinop Vamos começar mais um BDM Então vocês já deixem um like! Beleza? Saindo um Corolla ali, fez um serviço Outro Corolla preto ali Fazendo uma revisão de preventiva de mil quilômetros Aquele Corolla preto ali A gente fez o cabeçote dele A mil quilômetros atrás, beleza? Essa Hilux preta aqui, ó Que tá no elevador, pessoal É do cliente nosso, também de longa data E olha que coisa Sinistra Ele acabou de abastecer no posto Tem o que? Duas horas que você no posto O carro começou a falhar Ele ligou pra gente A gente foi lá fazer um socorro Não teve jeito Mandamos o guincho nosso baiano buscar pra nós Trouxemos o carro aqui E olha o que tinha dentro do tanque Lama, pessoal Ele abasteceu num posto E tinha num posto Determinado posto da cidade Que obviamente eu não posso falar o nome Olha a lama que tinha dentro Aqui no copo aqui Até que não tá muito sujo Porque já passou água Já, né? O óleo que você quer dizer O óleo que você quer dizer Veja a... O filtro Ele fez e trocou óleo Semana passada com a gente O filtro tá novinho, ó Tá vendo? O filtro não tá preto ainda Só que o problema aqui não foi o filtro Ele foi o combustível, cara A água pura Lama, terra O que que tem aí, velho? O tanque tá com diesel ali O tanque tá aqui, ó Pra ser lavado Olha o tanque diesel Olha com rosa Água, ó Costurada Olha o fundo da água aí, ó Olha a água no fundo ali Meu Deus do céu Rapaz Que coisa, hein? Das duas vão, pessoal Ou o dono do posto é muito picareta Ou o tanque de combustível dele Tá arruinado Podre Não tem mais nada Tá passando água pra dentro do Do compartimento lá Do Do estoque dele de combustível Como eu disse pra vocês Eu já trabalhei muito Com a área da automotiva E uma das áreas também Foi pôr de gasolina E era a gente tinha que fazer Tinha um caderno que existia Tipo que era de fazer um balancete Do óleo diesel E você fazia Um determinado cálculo Lá E no final Tinha sempre que dar positivo Porque se desse negativo O resultado Tinha óleo diesel Escapando de dentro do tanque Indo pro meio ambiente Eu acredito que hoje Deve ter mudado Essa tecnologia de controle E deve ser outro tipo De cálculo Da minha época também Quando Nas últimas vezes Que eu trabalhei no posto Tinha um sistema Telemédia Que você via A quantidade Do combustível No tanque Através de um medidor digital Também peguei aquela parte Que enfiava a régua E pela gradação Na régua Ali você falava Quantos litros tinha no tanque E confrontava esses dados Com o que a bomba registrava E eu não sei se pessoal Fazendo esse controle lá Se tiver fazendo Tá fazendo de forma errada Ou realmente Estão batizando o óleo diesel Com água Com água De lama De poça Pegaram água Da poça Assim no chão Porque não pode Algo tão Tenebroso Desse jeito pessoal Agora vamos trocar Os filtros Lavar o tanque Eu vou botar Uma querosene no tanque Botar uns três De querosene no tanque Pra dar uma Tirar sujeira Que foi pro bico E vamos ver se o bico Não estragou Ainda vamos descobrir Se o bico não estragou Mas só Mais pra frente Beleza Só Prosseguindo o serviço Que a gente vai descobrir Se o bico Não estragou Convidado pessoal Então é isso aí Vamos dar mais uma olhada aqui Que é Tenebroso Olha o dia cara Olha que coisa absurda Lama pura Eu tô bem desviando o olhar Porque tá com O farol Tá com a luz alta E a luz alta Ela fica bem no meu olho Que atrapalha Então por que eu dou uma olhadinha Sempre de lado assim Beleza É isso aí Aquele abraço Turma Então veja aí Dia seguinte aqui Aquele óleo diesel Decantou Aí separou a sujeira Da água O óleo ficou com um pouco por cima E a sujeira tá embaixo Tá vendo Aí o William W W William Comentou no outro vídeo Dos postos de gasolina Faz tanta sujeira nesse óleo diesel Que eu não sei se é Óleo batizado Ou se alguma contaminação no tanque É muita sujeira A sujeira Ó O filtro Tá novo Só que a sujeira é tanta Que ele não consegue Mais filtrar Obviamente no caso desse aqui Pode botar 10 filtro aí Que não Não adianta Aqui é contaminação no óleo mesmo Pessoal Bom dia Beleza Estamos aqui ó O Henrique Cliente nosso agora Vem pelo canal Pessoal Olha que coisa interessante Ó Dono do arranjo Trouxe a caminhete aqui Viu o nosso trabalho Do YouTube Passou o aparelho Como veio pelo canal Não vou nem cobrar Vai ficar na faixa Essa daí Só que agora Tive uma ideia Uma promoção Toda pessoa que vem aqui Falando que é do canal 10% de desconto Beleza pessoal Então é isso aí Henrique Obrigadão pelo prestígio aí Vamos Ele já viu o vídeo da bomba Vamos A gente tá aqui conversando Pra trocar a bomba Do óleo do carro dele Então vai ficar tudo beleza Tranquilo pessoal Arranger dele Ó Limited Arranger brutal Falou? É isso aí Então é isso aí pessoal Aqui ó Essa Hilux Preta É a Hilux Do tanque de combustível Contaminado ali A gente tirou o tanque fora O cliente acabou de abastecer Num posto Tava Cheio o tanque Mas o cliente começou a falhar Veio num guincho pra cá Tiramos o tanque Vocês viram como é que tá O óleo diesel dentro Descartamos todo aquele óleo diesel Trocamos o fio de combustível Colocamos o diesel novo Limpinho E deu a partir do carro Mas infelizmente Queimou os bicos Que coisa não? A gente aqui já tá tirando os bicos fora Vamos tirar os bicos e a bomba Pra gente ver se Troca o reparo Se limpando melhora Ou Se necessário A substituição dos bicos A princípio Tirar fora pra gente fazer uma análise do bico Fazer uma avaliação Do estado real dos bicos Se vai ser preciso trocar Ou Dá pra limpar E recuperar E trocar só o reparo Beleza? Que esse ano de Hilux aqui 2008 O bico troca reparo, tá? O bico de 2012 A 2015 O famoso Bico 6 fios Não troca reparo Que é o que tá acontecendo No bico do motor Dessa Hilux branca Que trocou o motor Os bicos foram pro teste E um tá queimado E três Tá Não tão 100% Ou seja Com o motor novo Não podemos arriscar Beleza? É isso aí, pessoal E hoje, como vocês viram aí Tem um cliente Aqui na oficina Através do canal Que legal, né? Então Fica assim Como eu já disse lá no Quando eu falei com alguém Com ele Se alguém vir aqui Falar que veio Através do canal 10% de desconto Esse mês Beleza? Falou, pessoal É isso aí, galera Do BDM Estamos prosseguindo aqui Com mais um vídeo S10 Quebrou o suporte Do compressor Do ar condicionado Olha Que coisa Cabulosa Temos que providenciar Uma peça dessa aqui Quebrou o suporte Quebrou o parafuso Aqui O toco Ficou aí dentro Vai ser trocado Agora esse suporte Temos que providenciar Para o cliente Que o suporte E a correia Correia também Olha Dá aquela correia Pra mim ali Aquela que tá em cima Do tambor ali Que era lá Pega pra mim Pega por favor O suporte vai Posicionado Pode ser em cima do carrinho Aqui Nesses No outro suporte superior Aqui que segura Esse aqui Segura O compressor Também Ali é um conjunto Um módulo Aqui da bomba O compressor tá aqui Da bomba hidráulica Enfim Aqui vai a parte De acessório Do motor Aqui Aqui vai o alternador Aqui em cima Isso mesmo Vou me informar Certinho O que que segura Aqui em cima Pera E já Comunico a vocês Ele vai preso Aqui Aqui E aqui embaixo E aí Quebrou Como falei pra vocês A correia Como que ela chegou aqui Rebentou O meio da correia Aí Cortou em dois Aqui ó Abriu No meio Correia nova Tá até nova Correia Quebrou o suporte Aqui uma Hilux Fazendo uma geral Na suspensão Já começou a desmontar E vai trocar Amordecedor Pivô Bucha de bandeja Vai dar aquela geral Na suspensão Vai ser uma geral zona Daqui a pouco A gente já mostra pra vocês A montagem Dessas peças E a desmontagem Total Beleza Bora lá Música 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 Se inscreva no canal. 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 Então vamos trocar a turbina dela agora. E amanhã. A gente faz o vídeo. A turbina trocada. Beleza? Bora lá. E aí. E aí. E aí. Tem uns ângulos aqui. Tem uns ângulos aqui que pegam as luminosidades. Disco de freio novo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pivô. Articulação axial. Amortecedor. Disco de freio. A coifa que tava esperando chegar essa do câmbio aqui. Chegou. Então o Renaultzinho tá descendo pessoal. Já tá saindo do... Já tá saindo do... Do saleiro. A S10 chegou a peça dela. O suporte tá aqui. Aguardando montagem agora. Terminando a montagem. E a Cherokee. Chegou os amortecedores. Bom, você já viram os amortecedores. Agora tem que pedir outras peças. Tão pedindo aí. A Hilux preta dos bigos. Vai ser removida a bomba agora. Da Hilux preta aqui. Vai ser removida a bomba injetora agora. Bomba de alta pressão. Que os bigos foram condenados os quatro galera. Os quatro bigos. Estragou. Então... Então é isso aí. Os quatro bigos. Os quatro bigos. Estragaram. Da caminhonete. Estão aqui. Por causa de... Estou tentando achar um lugar aqui. Um ângulo. Aqui. Isso aqui vai ficar bom né. A luminosidade. Pois então. Voltando a falar ali na caminhonete. Os quatro bigos. Estragaram com aquele abastecimento. Que vocês estão acompanhando aí. O... A bomba de alta pressão. Vocês estão agora. Para fazer uma revisão. Para fazer teste. Como é que está. E se não. Vai ter que colocar a bomba também. Para vocês verem. O que que é um posto. Como eu disse no vídeo. Eu não disse o nome do posto. Mas eu também. Todo mundo. Tem o benefício da dúvida né. Talvez. É. Não seja óleo batizado. Talvez seja contaminação. Um tanque com algum defeito. Ou algo do tipo. Não faço ideia. O fato é. Após o abastecimento. Nesse posto. O carro se encontra. Totalmente. O combustível se encontra. Totalmente contaminado. Uma contaminação. Absurda. Poucas vezes. Eu vi carros assim. Tão sujo. Esse combustível. Beleza pessoal. Então é isso aí. Encerrando o giro de segunda-feira. Dá o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu não acredito pessoal. Vamos lá. Se inscreva no nosso canal. Dá aquela força para nós aí. Like no vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Beleza. Aquele abraço. Aquele abraço.